Querida, estou com fome. Pega você mesmo. Estou terrivelmente ocupado. Você só está assistindo televisão. Exatamente. Você nunca me ajuda. Eu estou indo embora. E me traga um pouco de Coca-Cola. Ele nem me nota. Preciso de um marido amoroso. Não chore, nós temos uma ideia. Pegue um pedaço de papel. Corte ao longo do contorno. A base de papel e espuma está pronta. Agora a placa. Eu também preciso de um gráfico de altura. Quero um cara alto e bonito. Procurando marido. Quem quer se candidatar? Ficarei sozinha para sempre. Ah, adorável senhora. Essa é perfeita para você. Onde está seu bigode? É hora de você encontrar sua mamãe. Tchau, tchau. Que azor. É isso? Ei, Joaninha. Estou pronto para casar com você. Muito baixo. A altura não é tudo. O que Huck Moth e seu companheiro estão planejando? Quanto mais crianças, melhor. Vamos lá. Espere, lá está Ladybug. Ela será mãe em breve. Ela terá bebês extras e únicos. Você deve conquistar o coração dela. Lalilu, ajude-nos a transformá-la em um cara super lindo. Ok. Mude a roupa. Use tecido. Recorte as peças. Misture juntas. Experimente. Almofadas elegantes. Meu cabelo não cresceu. Sem problemas. Despeje um pouco de água. Fabuloso. Um pouco de espuma para cabelo. O penteado está feito. Incrível. Ladybug não irá resistir. Vamos. Eu estou tão sozinha. Vá em frente. Pega ela. Ei, lindinha. Sou seu futuro marido. Não tenho tanta certeza. Você não vai se arrepender. Tão lindo. O que você me diz? Perfeito. Ficaremos ótimos juntos. É preciso pensar... O que tem atrás da sua orelha? Que romântico. Para onde iremos? Funcionou. Eu estou com fome. Vamos, meu cupcake. Vamos comer. O que você gostaria? Algo gostoso. Um momento. Precisamos que as crianças nasçam o mais rápido possível. Um hambúrguer? Menos uma semana de espera. Você sabe o que fazer. Quer um hambúrguer? Onde está nosso garçom? Estou aqui. Agora você não vai mais interferir. Olá. Prato especial. Delicioso. Eu adorei. Por que não funcionou? Mais alguma coisa, querida? Algo doce. Olhe, Lu, socorro. Precisamos de uma máquina de sorvete. Faça um esboço. Anexe a tela. Escolha um pedaço. Bico de sorvete. Vara de madeira. Pinte com acrílico. Cole-os. Piso xadrez. Ajuste a máquina. Tanta coisa. Perfeito. Bem, obrigado. Ladybug, aproveite. Eu quero uma casquinha. Preparando. Aproveite. Como está sua barriga, querida? Não estamos cheios. Aqui, coma mais um pouco. E agora? Em breve. Mais. Isso é tudo. Quero comida. Obrigada. Obrigada. Minha barriga. Está começando. Chama a ambulância. Não há tempo a perder. Nós levamos você. Feito. Doutor? Não se preocupe, mamãe. Em breve as crianças serão nossas. Hora de ir para a sala do parto. Só a família e o marido. Nos diga aqui embaixo nos comentários o que eu devo fazer para entrar. Ah, claro. Vou pedi-la em casamento. Lalilu, me ajude com o anel. Pegue uma caixa. Esvazia. Cubra com mazinha. Cubra com esmalte transparente. Esponja macia. Estamos perdendo a parte principal. Anel fofo. Direto para a caixa. Boa sorte, Cole. Onde está o meu amor? Não, não, não. Vem embora. Estou aqui para me casar. Onde você está? Minha barriga. Tenho uma surpresa para você. Isso é um macarrão. Não coma. Quer se casar comigo? Ai, que fofo. Eu quero. Sim. Aqui estamos. Case-se com ele. Isso é contra as regras. Nós vamos pagar. Ah, tudo bem. Vocês concordam em ser marido e mulher? Sim, aceitamos. Vocês podem se beijar. As crianças estão prontas para serem apresentadas. Eu tenho um plano. O que há dentro? Balões. Prepare alguns. Balas de ping-pong. E o colorido. Um buquê inteiro. Colôno a Peggios. Obrigado, Lalilu. Isso é pra você. Deixe-me segurar os bebês. Obrigada. Boa viagem. Tchau. Me ajuda. Me dê os bebês. O que está acontecendo? Quem salvar? Espera. Não interfira. Diga adeus aos bebês. Help me. Senhora, mexa-se. Bem no centro de Paris. Curta esse vídeo pra me libertar. Obrigada. E as últimas notícias. Câmera, câmera. Meus bebês foram sequestrados. Ladybug? Nossos filhos? Preciso ajudar minha família. Querida, o que aconteceu? Cat não era. Eu fui enganada. Posso ajudar de alguma forma? Que beleza. Foco. Isso é tudo que sobrou dos nossos bebês. Vamos rastreá-los pelo cheiro. Lalilu, preciso de um super olfato. Ok. Então vamos fazer um super nariz. Remova o excesso. Pedaço de massinha. Pinte com acrílico. Olá. Podemos pegar esse emprestado? Esse nariz vai gerar tudo. Nice job. Agora eu posso sentir a trilha. Ok. Let's go. Temos fraldas. Siga-me. Sinto o cheiro deles aqui. Vazio. Aqui também não. Onde eles estão? Quem é você? Esse é minha coça. Sai de cima de mim. Ah, desculpe, Sr. Guaxinim. Você os viu? Hawk Moth e Clown Noir foram pra lá. Obrigada, Guaxinim. Vamos procurar por aqui. Cheire tudo com cuidado. O que temos aqui? Ah, não no nariz. Agora eu não consigo sentir cheiro de nada. Por que você tá chorando? Nossos bebês foram sequestrados. Eu vou te ajudar. Me siga. Vamos. Lá estão eles. Em breve seremos ricos. Crianças, vocês estão prontos? Agora só precisamos da máquina. Queremos transformar lágrimas em dinheiro. Vamos tentar. Mas primeiro, se inscreva. Garrafa brilhante. Separe o fundo. Recipiente pras lágrimas. E dinheiro aqui. Aqui vão os botões. Toque final. Exatamente o que precisamos. Vamos, querida. Chore. Olha, é muito triste. Pobre ursinho. Rápido, recolha as lágrimas. Precisamos de mais. Palhaço malvado. Ah, mais. Eu não tenho medo de palhaços. Que tal isso? Drogolis. Eu não consigo assistir. O que tem de errado? Drogolis é muito cruel. O jarro está quase cheio. Derrame as lágrimas. Agora o programa. Lágrimas se transformam em dinheiro. Preciso de mais. Agora é a sua vez. Sentiu falta da mamãe e do papai? Pare. Você não vai passar. Eu não consigo pular. O que eu faço? Lali Lu, socorro. Eu tive uma ideia. Pegue um Lali Dolan. Papel de espuma brilhante. Anete sua foto. Não se esqueça de se inscrever. Escolha uma fita. Deve funcionar. Obrigada, Lali Lu. Aqui está o resgate pelos bebês. Só isso? Não é suficiente. Que tal isso? Bem melhor. Eu estou rico. Leve seus filhos. Dinheiro. É meu. Devolve. É meu. Aproveite. É você quem procuramos. Você está preso por sequestro. Venha conosco, Cló. Eu vou levar isso. Pobres bebês. Vamos libertar vocês. Precisamos pegar Rock Moth. Vamos. Mas é difícil com bebês. Ei, não, 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 não. Vai para a mamãe. Inscreva-se no canal. Escolhe o tecido. Use uma tesoura. Faça uma trança. Agora acessórios. Enrole com tecido. Adicione decorações. A tipaia está pronta? Aqui está a mamãe. Os bebês não ficam parados. Que tal agora? Vamos perseguir. Vamos. Para onde ele foi? Olha, dinheiro. Vamos seguir a trilha. Direto na minha armadilha. Por aqui. Lá está ele. Peguei. É falso. Oh, meu Deus. Uma marca? Eu não entendi nada. Aí estão vocês. Agora vocês não podem me impedir. Tchau. É um roubo. Sorte grande. Crianças e dinheiro. Rockmoth. Onde ele está? Ele conseguiu escapar. O que aconteceu aqui? Precisamos chamar a polícia. A polícia já está aqui. Pare. Assaltando um banco? Nessas condições? Vocês duas estão presas. Vamos levá-las embora. Bem-vindas à delegacia. Dez anos de prisão. Preciso de melhores condições. Podemos fazer um acordo? Vamos providenciar isso, senhorita. Lali Lu, você pode ajudar com o uniforme? Obrigada. Vamos fazer medições. Recorte as peças. Costure junto. Experimente o uniforme. Ladybug, o que é isso? É pela doce vida. Adicione mangas brancas. Coloque um espartilho e punhos dourados. Pendure algumas correntes. Anexe uma etiqueta de nome. Você está maravilhosa, senhorita. Bem merecido. Me leve de volta. Aqui está sua cela cinco estrelas. Está confortável? Falta travesseiros. Em vez disso, aqui está um saco de dinheiro. Assim está melhor. Quero tomar banho. Especial pra você. Uh, que agradável. Mais Lali Dollars? Aproveite. Seu frango grelhado. Eu vou ajudar. Aqui está sua gorjeta. Quem perdeu dinheiro? Isso não vai te ajudar. Siga em frente. Lali e Lu, precisamos de outro uniforme. Come on. E de qual tipo? Para os pobres. Vamos levar a roupa conosco. Desmonte. Agora na lixeira. Agite bem. Costure o uniforme. Vamos experimentar. Mais manchas? Use uma tesoura. Adicione o número de prisioneiro. É, bem. Que roupa. Vou buscar por justiça. É, sim, sim. Concordo. Para a cela, senhorita. Não vou deixar isso passar. Você vai ter notícias minhas. Eu vou até você. Depois de comer... Que delícia. Bem, meu frango não está das piores. Eca! Não tem sal suficiente. Quando você dorme, você não sente tanta fome. E tem alguém na cama. Quem está aí? Peguei você, ladrãozinho. Por favor, tenha piedade. Para a delegacia. Vamos preencher o dossiê. Nome? Remy. Parece... Mais como um rato. Carga? Roubo de queijo. Sentença? Dois anos de rato. Diga adeus ao seu pelo. Oh, não! Vamos pegar tecido. Recorte as peças. Costure o uniforme. Coloque o senhor. Um bonete prisioneiro. É hora das fotos. Mostre-se. Show, sai daqui. Você sabe quem eu sou? Não me coma. Eu venho em paz. Como você veio parar aqui? Eu sou uma prisioneira, assim como você. Ah, mas eu... Sou um figurão por aqui. Desculpe, senhor figurão. Como você veio parar aqui? Ah, deixa eu te contar. Meus filhos estavam com muita fome. Mas não tínhamos dinheiro. Corri para o mercado. Um pedaço de queijo poderia ter mudado tudo. Mas então... Apareceu a polícia. Eles me pegaram. Esse é tão injusto. De onde veio esse som? Ladybug? Elsa, olha! Paris News. Hawk Moth sequestrou Cat, não é? Ladybug, onde está o seu gato? Aí está o verdadeiro criminoso. Nós somos inocentes. Espera um momento. Hawk Moth está roubando um banco. Polícia! Encontramos o verdadeiro vilão. Que barulho é esse? Lá está o verdadeiro ladrão. Mas são vocês. Vocês estão brincando com a polícia? Dez anos de prisão. E algemas, para que vocês não possam escapar. Lalilu, faça algemas fortes para elas. Pernas para cima. Faça medições. Use um baú de tesouro. Tire as correntes. Na medida. Corte um pedaço. Anexe uma bola. Vai ficar bem melhor em ouro. Decore com glitter. Algemas para Ladybug. Fixe bem. Bem assim. Existe uma algema pra usar? Encontrarei uma. Amarre com corda. Ordem. Senhorita, eu mesma tomarei sua algema. As prisioneiras são devolvidas às suas celas. Remy, o que fazemos? Eu tive uma ideia. Precisamos roer a corda. Pronto. Obrigada, amigo. Vamos organizar uma fuga. Eu ajuro vocês. Ladybug, você está conosco? Eu não posso. Eu estou com a salgema. Eu cuido disso. Oba, liberdade. Vamos começar. Precisamos fazer um buraco. Não está funcionando. A parede não se move. Eu vou ajudar. O que é isso? Hum, chocolate. Uh, que barulho é esse. Eu vou verificar. Ah, não. Fomos avistadas. Olhe, Lu. Precisamos urgentemente de uma pintura. Vamos pegar várias de madeira. Corte e monte uma moldura. Estique uma tela sobre ela. Aplique primer acrílico. Pegue um adesivo. Uma placa dizendo saída. Adicione a moldura. Aqui, Elsa. Podemos escapar. Rápido, cubra o buraco com a pintura. O que é isso? Uma pintura. Hum, eu vejo a profundidade. Essa obra-prima vai enfeitar o meu escritório. Espera. Qual é o problema? Precisa de acabamento. O quê? Por quê? A tinta vai desbotar com o sol. Mais dez anos de prisão. Eu tenho que esperar por vocês. Vamos. Elsa, me siga. Ei. Elas rastejam direto pra área de recepção da delegacia. O que vocês estão fazendo aqui? Ué? Ah, não sabemos. Mais dez anos de prisão. Pra cela, pessoal. E vamos acorrentar. Oh, não. Uma fechadura. Eu tenho que uma ideia. Como é isso? Que delícia. Uma cenoura. Oh, uma chave? Deve caber. Sim. Corre. Escaparam de novo. E aqui está o nosso delivery. Seu pagamento. Um negócio de sucesso. Ficar melhor em vermelho. Vamos expô-los. Conecte-se com fitas. Adicione meias miçangas. Anexe a escada ao helicóptero. Eu vou salvá-las. Onde estão as meninas? Ufa, nem na hora. Remy! Agarre minha pata. Puxa! Peguei! Pegas! Mais rápido! Vamos! Me deixa! Hoje não. Oba! Obrigada, Remy! Pulem! Elas estão prestes a escapar. Academia de polícia! Olaf, vamos voar! Espera! Sobrecarga! Remy, não solta! Ela está puxando! Eu não consigo decolar! Entendi! Adeus, amigas! Peguei você! Remy, não! O helicóptero voa pra longe. Elas ainda não vão superar o meu plano. Lali e Lu, crie um boneco pra mim. Preciso urgentemente de uma foto. Passe assim. Como uma garota? De jeito nenhum. Pronto. Prepare a silhueta. Traça em papel de espuma. Corte. Uma vara pra suporte. Olá, lindo! Vamos ao plano. Vou deixar você aqui. Eu vou me esconder. Desce! Pro chão! Rockmoth! Nós vamos te parar, seu vilão! A isca funcionou! Vocês estão presas. Você vai se arrepender disso. Vocês não são mais uma ameaça pra mim. Vem aqui, garota. Iniciando a esteira. Oh, não, meu amor! Socorro! Eu não quero ser assada igual uma galinha. Pony! Não me esperava, né? O quê? Um rato? Eu não sou um rato. Eu sou o rato! Ai, tira isso! Me ajuda! Onde estão os fugitivos? Ahá! Rockmoth! Você está preso. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Vou desamarrar vocês. Liberdade! Cat Noir, você está bem? Minha querida, fiquei tão preocupado. Pra cela! Vocês são verdadeiros heróis. Precisamos fazer uma premiação. Vamos lá! Lália Lu, você pode ajudar? Molhe o papel. Adicione corante. Mexa bem. Uma barra de ouro. Divida em três partes. Forme medalhas. Aça no forno. Feito. Desenhe pequenas estrelas. Pindure fitas. Prêmios honorários para os heróis. Exatamente o que precisávamos. Valeu! Sobrevura merece um prêmio. Uma medalha para cada um de vocês por capturar o verdadeiro criminoso. Oba! Somos heróis! Parabéns! Muito bem! Minha barriga dói. Preciso voltar rápido para o mar. Isso é um teste? Eu vou ter um filho! Ariel está prestes a se tornar mamãe. O quê? Vou contar a novidade para o meu amado. Tenho que ficar de olho nisso. Querido, vamos ter um filho! Isso é maravilhoso! Vamos contar aos nossos amigos? Ok. Vai ter festa! Você precisa se preparar para isso. Escolha uma cor. Massinha. Molde a barriga. Use um pouco de acabamento. Pequenas barbatonas fofas. Uau! Ariel está se preparando para a chegada do bebê. Parabéns, futura mamãe. Esse é para você. Você pode ajudar a cortar o bolo, por favor? Claro! Precisamos de pratos. Vamos adicionar um ingrediente secreto. Quem está aí? Aproveite! Que delícia! Aqui está um guardanapo. Ai, minha barriga. O que tem de errado, querida? Meu amor, o que tem de errado com você? A ambulância já está aqui. O que aconteceu com Ariel? Doutor, ela precisa de ajuda. Agora não. Estou na hora do almoço. Vamos verificar o pulso dela. Não há nenhum. O que devemos fazer? Eu tive uma ideia. Hoje serei a médica. Lali Lu, preciso de um dispositivo médico. Vamos criar. Pegue uma saboneteira. Aqueça um estilete pequeno. Corte a tampa. Insira isopor. Adicione uma tela. Cole num display. E um adicional ao lado. Prepare uma garrafa e slime. Caldo de peixe. Uma máquina de suporte de vida especial para uma sereia. Vamos conectar Ariel a essa máquina de suporte de vida. Socorro. Entendi. Vamos lá. O caldo de peixe deve ajudar. Vamos ver. Sinais de vida. Mais tubos. Os indicadores estão subindo. O que aconteceu comigo? Ariel, você está acordada. Isso não pode estar acontecendo. Púrsula, corta os fios. Precisamos encontrar outro caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos levá-la para o castelo da Elsa. Stop. Ei. Aqui estamos. Nós vamos trazer você de volta, meu amor. Precisamos inventar alguma coisa. Flores não gostam de barulho. Isso é água? Tenho uma ideia. O que é no estojo? Vamos pegar uma jarra. Corte uma parte. Encha com líquido. Insira um dispensador. Anexe uma etiqueta. Aqui está o spray Olaf. Obrigado. A água vai fazer ela se sentir melhor. Vamos borrepar Ariel. Oh, meu Deus. Ah, não. Exagerei. Tudo deu errado. Oh, não. Ah, meu amor. Precisamos de um novo plano. Nós vamos te ajudar. Mas como? Tive uma ideia. Vamos para a minha casa. Vamos. Os amigos conseguiram encontrar uma resposta no castelo de Rapunzel? Talvez devêssemos olhar nos livros. Quais? Vamos ver. Esses não. Olhe, Lu, socorro. Por favor. Vamos levar um pôster conosco. Lali Cadabra. Pegue um pouco de tecido. Uma impressão. Recorte as páginas. Recorte a capa. Um manual de resgate. Vamos resolver a equação. Um beijo de amor deve ajudar. Já sei. O que é isso? Precisamos de dois ingredientes. Temos a princesa. Precisamos encontrar o príncipe. Devemos fazer testes. Ia-hoo! Sou o melhor candidato. Não dessa vez, Rock Moth. Já volto. Posso roubar. Não sou o Natal. Mas também o coração dela. Não. Próximo, por favor. Ei. O que está acontecendo aqui? Eu sou o amado de Ariel. Uuuh! Yes! Parabéns. Você pode nos ajudar? Eu farei qualquer coisa por ela. Ariel precisa de um lugar mais confortável. Aqui está uma boa opção. Vamos para a oficina. Decida o tamanho. Pegue um recipiente. Outro menor. Anexe o papel de espuma. Adicione a base. Pernas forjadas. Fita. Decore a cabeceira com molduras. Adicione conchas. Flores. Um lençol macio. Um travesseiro luxuoso. Um lugar perfeito para dormir. Uau! Perfeito! Vamos lá! Seu beijo vai acordar a princesa. Na frente de todos? Experimente! Beija! 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 Tudo bem, tudo bem. Isso deve funcionar. Ariel, acorde! Ei! O quê? O beijo funcionou! Minha barriga. Precisamos ir para o hospital. O quê? Bom, é um lugar para as pessoas doentes. Só não se preocupe. Olá! Eu ajudo! Vamos dar uma olhada no baú. Adoráveis pequeninos. Mude a cor do cabelo. Hora de se vestir. Criei uma pequena cauda. Uma pequena barbatana. Uma pérola. E um irmão ao lado dela. Lindos bebês. Tela! Sem espiar. Você certamente é médica? Sim, claro. Estou com a roupa. Vamos começar. Vem, vamos começar. Tudo pronto? Não esperava por isso? Me solta! Como você chegou aqui? Os pequenos vêm comigo. Tchau! Os pequenos precisam de um lugar adequado. Nós podemos ajudar com isso. Pegue uma almofada velha. Pegue uma esponja. Cubra com massinha. É uma concha. Tinja. Cubra as peças com papel espuma. Espeitos seguros. Uma cama gaiola? Agora você não pode escapar. Seja bonzinho. Nenhum som. Eu disse pra não me incomodar. Você é tão doce. Eu poderia simplesmente comê-lo. Lálilu, faça um caldeirão para mim. Vamos pegar um hemisfério. Tinja e envelheça. Molde tentáculos. Mude a cor. Desenhe otários. Aplique gotas. Eca, mucosa. Anexe uma alça. Decore com pedaços de osso. Precisamos de slime. Um caldo rico. O caldeirão está pronto. Agora vamos aos ingredientes principais. Salte as crianças. O que você pode fazer? Minha magia é poderosa. As meninas se transformaram em pequeninas. Agora ninguém pode interferir. Socorro! Socorro! Pare! Eu cuido disso. Eric, meu querido. Você precisa de dinheiro? Pegue. Só levo de peixe. Espere por mim. Lálilu, socorro! Precisamos de massinha. Desembale. Forme peixinhos. Cole-os em uma assadeira. Asse no forno. Desenhe um cifrão neles. Detalhe as escamas. Cubra com esmalte. Embale-os. Despeje um pouco de água. Aqui estaria! Uau! Obrigada! Úrsula, eu trouxe eles. Você vai soltar as crianças agora? Não é suficiente. Por favor, solte os pequeninos. Eu acho que não. De volta aos negócios. Eric, acorde. Bom. Oh, não! Socorro! Eu vou salvá-los. Você é nosso herói. Tudo por nada. Como podemos fazer você voltar ao normal? Ainda temos tempo pra crescer. Vamos nos divertir. Posso brincar com você? É mais divertido juntas. Chelsea não está feliz com isso. Oi, meninas. Ei, estão aqui em cima. Olha como estão no alto. Nossa, você é tão corajosa. Você pode me ajudar a descer? As crianças ficaram felizes em ajudar. Vamos brincar. Ok. Vamos fazer um esboço. Corte isso. Escreva frases. Quadrados coloridos. Corte e crie rosas. Pedaços de arame. Espinhos de cola quente com uma pistola de cola quente. Uau! Eles estão recebendo tanto! As crianças da escola estão animadas com a nova aluna. Ah, olá! Oh, meu Deus! Nós amamos você! Seja minha! Vamos subir mais alto pra que todos possam me ver. Gostaram? Chelsea está imersa em flores. Ah, deixe-nos te ajudar. Ok. Os meninos carregaram Chelsea nas mãos. Ela está tão feliz. Preciso de um novo visual. Vamos tirar as medidas. Escolha o tecido. Marque o molde. Temos duas peças. Coloque a cauda. Desenhe uma barbatana de plástico transparente. Adicione textura de uma pistola quente. Prenda na cauda. Chelsea em uma roupa de sereia. Esse é o segredo que ela está escondendo. Olha, é ela! Ela é tão bonita. Oi, Chelsea. Olá. Como você está? Ótima. É a Ruby! Chelsea, cuidado! Eu tenho certeza que eu posso fazer melhor. Cuidado com a fonte! A menina se transformou numa sereia. Ninguém deveria saber quem eu realmente sou. O que eu faço? Psst! Ruby, me ajude! Não vou te deixar em apuros. Obrigada. Ssh, fique quieto. Deixe-me levá-la pra água. Eu não vou esquecer disso. Tchau, tchau!